você está com Deus, nós precisamos tirar nesses dias esse pensamento de uma solidão, nós precisamos repreender que tenta nos levar para dentro de um lugar onde nós estamos sozinhos, você não está sozinho, você está com Deus a gente está vivendo um tempo em que parece que está tudo dando errado, mas deixa eu te falar Deus não perdeu o controle, Deus continua sob todas as coisas soberano e poderoso, nesse mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo, quando tudo dá errado, vem de um princípio de maior erro, quando a nossa vida está firmada em resultado e não em relacionamento, você e eu precisamos mudar o patamar da nossa vida, irmos para um lugar de relacionamento e autoridade com Deus, onde nós vivemos relacionamento muito mais do que resultado, mas tem muita coisa que vai acontecer e a percepção que vocês vão ter que está dando errado, está parecendo que está dando tudo errado, quantos de nós estamos aqui agora e a gente está assim ó, lá atrás aqui, a gente está pensando assim, parece que está dando tudo errado, deixa eu te falar que está dando tudo certo, e só vai melhorar, de lugar de onde vem a sua fé, de onde vem a sua confiança e é desse lugar que eu e você precisamos estar, porque o negócio que você tem hoje, você pode não ter amanhã o dinheiro que você tem hoje, você pode não ter amanhã, ou você não tem hoje e vai ter amanhã muda, não é resultado, é relacionamento, onde está a minha fé, ela está firmada só no meu resultado ou estou desenvolvendo uma fé de relacionamento, Jesus ele fala, aproxima-se a hora e ele diz, e essa hora já chegou, chegou a hora de você olhar, não mais, quando tudo parece que está dando errado porque o seu relacionamento com Deus está dando certo, não importa mais se parece que não está funcionando mas você com Deus está tudo dando certo É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já está pronto para desistir? Você ama esse esporte, ama com todas as suas forças, porque se você não ama, nem vamos nos incomodar Não vamos abrir essa porta, porque eles vão bater na nossa cara Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte Obsessão ganha do talento, todas as vezes Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora Nunca desista Você foi feito para marcar Você foi feito para ser destaque E destaque é alguma coisa diferente e superior Destaque é aquilo que sai do lugar comum Assim é você As pessoas aí fora, algumas se satisfazem com qualquer coisa Outras, é isso aí, tá bom, tá bom, tá bom Você não Onde você está, o que você faz, você é destaque Porque você tem um estilo de vida diferente e superior A vida é dor Eu acordo todo dia com dor, eu venho trabalhar com dor Sabe quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes pensei em acabar com tudo? O que você fizer a partir de hoje Determina o que vai acontecer com você no futuro Então, você pode mudar o plantio Mas não pode mudar a colheita Se você se tornar um cara extraordinário Começar a corrigir as suas falhas Como vai ser o seu futuro? Maravilhoso! Extraordinário! Você não tem com o que se preocupar Porque você, a partir deste momento É responsável direto por 100% do teu destino Ambição não é ganância Ambição é fome Vontade de mudar de vida Vontade de crescer Vontade de transformar a sua vida Vontade de ganhar mais Vontade de melhorar a sua realidade E o maior erro é o cara ter medo No fundo é assim O medo de perder impede que as pessoas ganhem É simples O que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Quando uma pessoa decide Que passa pela mente, vontade e sentimentos Que faz uma escolha Que acredita na sua escolha Ela está preparada para a adversidade Vai que o preço tiver que pagar O pau pode cantar no meu longo A coisa pode ficar feia Mas vai acontecer Eu não vou abrir mão Eu vou até o final É, não vai ser fácil Mas não se preocupe Tudo vai melhorar Começamos juntos essa história É assim que vamos terminar Luta E sabe o que é luta? Você tem que empregar tempo Tem que empregar energia Está falando de luta? Vai empregar tempo Vai empregar energia Vai empregar coragem Determinação e persistência Isso aqui são elementos que envolvem a luta É a tua força de vontade De não cair diante de um problema Saber que aquele problema só está te tornando mais forte Só está te tornando mais resiliente Só está aumentando teu músculo Que você vai conseguir o que você quiser Você vai ser quem você quiser Construir quem você quiser Aí dentro de você Dentro de você Não é dentro de ninguém mais É dentro de você Você vai construir isso Você já está construindo isso Mas você não pode parar Você tem que continuar Você tem que continuar Dia após dia E tem que fazer disso o teu ofício Tem que fazer disso a tua glória Você não faz nada para chegar Você faz até chegar E você vai construir essa força mental Dentro de você Porque vale muito a pena Você seguir o caminho correto Você não passar a perna em ninguém Você não puxar o tapete de ninguém Você não desejar mal para ninguém E você fazer o seu trampo O seu trampo é a sua maior resposta para qualquer coisa Quero falar um pouco com vocês Sobre o tempo As fases As etapas Da nossa vida Eu acho que você já conseguiu entender Que na verdade o tempo é um recurso E um recurso que não pode ser reaproveitado Que não pode ser recuperado Talvez uma das coisas mais valiosas que temos É o tempo E quanto mais rápido Nós entendermos Que estabelecer um tempo de qualidade Para a nossa vida Quanto mais rápido Entendermos Que a vida é única Curta E rápido Inevitavelmente Esse entendimento Vai fazer Com que Nós não percamos tempo Que não joguemos Nosso tempo Fora Uma coisa é certa Eu olho para você aqui Ainda que eu não consiga ver os seus olhos Ainda que eu não saiba da sua história Eu não sei Quais são os erros Que você comete todos os dias E tenho uma convicção Todo mundo aqui Gostaria muito De ser feliz Nós demonstramos Com o nosso comportamento O absolutamente contrário Do que a gente deseja Sei lá em que momento Você começou a destruir O que você é Sei lá em que momento Você desacreditou Das suas possibilidades Mas eu tenho certeza Que você gostaria De acertar Eu sei que você gostaria De virar o jogo Para que você tenha condições De erguer a sua voz Para que você tenha condições De desafiar-se Chega de moleza É tempo de desafio Meu amigo Se você não romper Com aquilo que te destrói Você não está sendo honesto com você Porque é a sua vida Que vai mudar É a sua vida Que vai ficar melhor Quando você conseguir arrancar Do seu coração Aquele sentimento obsessivo Coragem Não tenha erro Vai dar certo Não vai ser fácil Claro que não vai ser fácil Porque endireitar os caminhos Arrancar de nós O que nos vicia É sempre doloroso Mas é libertador Um dia de cada vez Como se você tivesse Que andar uma estrada E você só pode andar Aquela estrada À medida em que você desafia O passo de cada dia Porque não adianta nada Você olhar Ah meu Deus Isso é longe demais Longe demais É só para quem é preguiçoso É um passo de cada vez A gente acaba chegando O seu coração tem riquezas Que você ainda não conhece Se você está espiritualmente Bem posicionado No mundo de hoje Você será capaz de dizer Não A tudo aquilo Que vai nos deixar Mais imbecis Tenha coragem Tenha coragem De desafiar o seu coração preguiçoso Jogue hoje fora Tudo aquilo que te destrói Jogue fora Esse sentimento ruim Você merece Está na hora de recomeçar Que não lhe falte coragem Simplicidade Despojamento Chega lá e diz Eu errei Não tenha medo Desafie-se Que você use a vida Para buscar A perfeição de si mesmo Aristóteles então Chamará de excelência Quando isso acontece Quando você A cada dia Tira O que de melhor A tua natureza Autoriza tirar A excelência É a busca diária Da perfeição E portanto Exige uma superação De si mesmo E é só isso Que conferirá A vida O seu colorido A sua felicidade O contrário disso É empurrar a vida Com a barriga De costas Para a sua natureza Você não tem ideia De qual seja A sua praia E mesmo tendo a ideia Você se acovardou Porque alguém Disse para você Que fazendo aquilo Você não ia ganhar dinheiro Você não ia conseguir Ficar rico Você ia morrer Na indigência Então você preferiu Viver a vida Que os outros Mandaram E porque isso É assim A sua vida Nada tem a ver Com a tua natureza Você está preparado Para dar goiaba Mas disseram Que o grande barato Em você É dar jabuticaba Porque é jabuticaba Que está com preço alto No mercado Então você é uma goiabeira Tentando dar jabuticaba Como não rola Cada dia É insuportável De ser vivido E aí você acorda Segunda-feira Já torcendo Para que ela acabe Depois A partir de terça Você começa a torcer Para que a semana acabe E quando a semana acabar Você chamará de Happy Hour A hora feliz A hora que o trabalho Acabe Mas você dizer Que a hora feliz É sexta Dezoito horas Na hora que o trabalho Acaba É dizer que não há Nenhuma chance Do trabalho ser feliz Pois então Troque de trabalho Ah mas o trabalho Não foi feito Para ser feliz Quem foi o imbecil Que te disse isso Quem foi Porque vamos combinar Aquele que consegue Ser feliz Antes do trabalho acabar Vive melhor do que você Que precisa esperar Que o trabalho acabe Para ser feliz É você tirar de você O salto perfeito Tirar de você A excelência A tua natureza Mais pungente Você vai dizer Pô mas isso aí Só serve para Super heróis Não é verdade Você sabe Que se a minha vida Tiver alguma chance De ser feliz É aqui Não depois Porque é aqui Que eu vou fazer Melhor que ontem Melhor que na semana passada Melhor do que eu jamais fiz Pois muito bem É dentro desta natureza Que eu estou aqui Fazendo melhor Do que eu jamais fiz E por que Não há nenhuma desculpa Para não fazer E essa trajetória Transforma a minha vida Em alguma coisa Colorida Desafiadora E infeliz Longe de torcer Para passar logo Eu lamento Que cada segundo Tenha passado Porque é um segundo A menos Em busca Da perfeição Será que nós podemos Tirar algum proveito Da ação do inimigo? Será que tem algum Resultado positivo Quando tem inimigo Quando tem força contrária Quando tem adversário Sobre você Primeiro Você passa a ficar Prudente Se ninguém quer ver A tua derrota Se ninguém está Te enfrentando Você leva A vida de um jeito Mas se você estiver Debaixo de pressão Se você estiver Debaixo de gente Que quer o que você quer E quer te derrubar Você fica prudente Dois Sabe o que o inimigo Produz na gente? Estado de alerta Você fica antenado Vigilância Tu fica espertíssimo Porque sabe que não pode Dar bobeira Hã? É meu filho Eu estou te mostrando aqui Não estou inventando não Estou te mostrando Três Você passa a ter experiência Como é que você pode lidar Com adversários Com adversidades Até para ser preparado Para vencer lutas maiores Você sabe o que o inimigo faz? Aprimoramento Você se aprimora Na área emocional Na área intelectual Na inteligência Você se aprimora Olha o que o inimigo faz Crescimento Você fica mais preparado Mais experiente Olha o que o inimigo faz Amadurecimento Você não fica choramingando Meu Deus Que luta Pode vir Já conheço isso Já passei por outras E vou vencer essa também Escuta essa aqui Tudo isso que está acontecendo Com você Não é para te destruir Mesmo que o inimigo Esteja prevalecendo Deus está te estruturando Porque você vai romper Pode vir capeta Pode vir homem Podem vir adversários Você vai romper Acho que a primeira coisa Que nós vamos pensar É O que nós estamos fazendo Aqui nesse mundo Quem somos nós? Nós somos um Em sete bilhões De pessoas Nesse mundo Praticamente Se pensar assim Não somos nada Mas tem uma coisa Que é importante Nós somos únicos Nós somos um só Quem é que vai Um dia substituir Qualquer um de vocês Qualquer um de vocês Quem é que vai nos substituir? Ninguém vai nos substituir Nós somos únicos Qualquer um Qualquer um Pode fazer Aquilo que eu faço Melhor ou pior Qualquer um pode copiar também Aquilo que eu faço Mas ninguém vai conseguir copiar Aquilo que eu sou Quando a gente realiza isso A gente começa a pensar A gente começa a pensar Não sei se isso é um propósito Ou não O que nós estamos fazendo aqui Nesse mundo Quem nós somos Nada acontece na vida por acaso Nós determinamos Aquilo que nós queremos ser Nós traçamos Nosso caminho Desenvolvemos A nossa trajetória Nós decidimos E escolhemos O que nós queremos ser De fazer alguma coisa De diferente De fazer alguma coisa Onde eu fosse o melhor De ser um vencedor Eu acho que o importante É a gente decidir O que a gente quer Como é que a gente quer Se posicionar nessa vida É a gente escolher A gente queria ser bom Por escolha Eu vou ser segredo É você ser bom Por escolha Eu acho que Isso é o mais importante Na vida A gente escolher O que a gente quer ser E a gente lutar por isso Se a gente for pensar Num propósito Vou pensar De colocar uma meta Na frente Acho que é importante Pensar assim Importante ter uma meta Importante ter Uma luz No caminho Lá na frente Para onde a gente seguia E aí se a gente tem isso Também é importante Que a gente não se deixe Balançar Por fatos Que vão acontecendo Na vida Não vou abandonar A minha meta Para ter uma alegria Para ter sucesso Em determinado momento Ou para me livrar Da tristeza Ou de um possível Facaso A gente tem que seguir Em frente Aquilo que a gente traz Senão a gente Está no vazio Eu sempre Coloquei a felicidade Como meta A ser perseguida E se possível Se alcançada Eu sempre Não tenho As pessoas não fazem Porque tem medo De errar O que que O que que eu faço Qual é o meu jeito De fazer Para administrar O medo de errar E aí de novo Eu não tenho medo De errar Essa é a ideia É você começar A pensar Em sinceridade E em saber dizer não Onde é que normalmente A gente erra Quando a gente não é sincero E quando a gente Diz sim Quando é hora De dizer não Normalmente as pessoas Chegam pra gente E dizem Você vai fazer tal coisa Ouviu Ouvi sim senhor Só que ouviu Não acreditou Que vai fazer Não sabe como fazer Tem dúvida Se vai dar certo E inclusive Se tem dúvida Se aquilo é melhor Pra ser feito Não se omitam E não digam sim Quando tem que dizer não Ou tem que pelo menos Questionar Será que isso é o melhor Será que dá pra fazer Isso que você está pedindo Se vocês tiverem coragem Pra se posicionar Essa questão Não vai ter errado Não vai ter errado Não vai ter errado E determinação Que ser um cara forte Ele tem que ter garra Ele tem que ter força Ele tem que ter um entusiasmo Porque ele faz Se não não é E nunca vai ser Uma coisa que eu falo muito Que eu quero É garra Eu quero luta Vontade de lutar É isso que eu espero Que vocês Uma das coisas mais importantes É constante É constante O mundo é das pessoas determinadas Não tenho dúvidas sobre isso Só que a pessoa pra ser determinada Pra saber o que quer Ter certeza Ter certeza Do que quer É muito simples Pra saber o que quer E ouve Ouve Pergunta Investiga Procura se informar A maior parte das pessoas Querem porque querem E muitas vezes Nem sabe porque que querem Quanto vocês param Pra pensar Naquilo que vocês estão fazendo Naquilo que vocês estão querendo Pra saber se aquilo Que vocês estão querendo É realmente aquilo Que é melhor pra vocês E se a determinação De vocês Num determinado Caminho Ela realmente Vai trazer pra vocês Todos os resultados Que vocês querem Você quer ser forte Dedique-se Mergulhe nisso Toda atitude de força Tá completamente ligado A sua dedicação Deve ser Em primeiro lugar Constante Atualmente Ou em algum outro momento Da sua vida E você consegue perceber Claramente A diferença De viver uma vida Forte Ou você viver uma vida Frágil Porque você não está Realmente Em primazia De dedicação Eu preciso me entregar Por inteiro A medida da minha dúvida Ela vai limitar A minha fé Eu só tiro A dúvida da minha vida A medida que eu me aprofundo A sensibilidade A medida que a gente Se entrega por inteiro Nós vamos quebrando Toda a fortaleza De incredulidade Isso é possível Isso nos fortalece Isso é ser forte A minha força A minha força está Na minha entrega Tem perdido toda a sensibilidade Do meu corpo Estou cheio de feridas Eu quero Eu quero Eu quero viver isso Eu quero viver esse tempo Para ser forte Você não pode ter medo Fazer algo Que você nunca fez antes Não é algo Que eu preciso fazer Constantemente Sempre será Um modo de vida Onde eu vou ser levado A fazer o que eu não fazia antes Porque isso Fala de aprofundamento Isso fala de você Acessar lugares Que antes você Não tinha acesso Isso gera Para você Força Isso gera Para você Autoridade O que a gente vê Em primeiro lugar Aqui dentro Dessa realidade De quem tem força E quem não tem força Ao ter nas mãos Algo que foge Do seu controle O desespero De alguém Que não tem força Espiritual Uma notícia Para você Pode te desestabilizar Completamente Traga essa situação Difícil Porque eu estou Aprofundado Em um lugar Onde eu sei De onde vem A minha força Eu sei De onde vem A minha autoridade Eu sei De onde vem O dom Que Deus me deu É para que você Seja essa pessoa Forte Esse é o nosso Ponto Esse é o seu papel Talvez hoje Você pode estar Pesado Carregado O que você está Trazendo para você É saber De onde vem De quem vem A sua força Você tem que ser Forte Você quer ser forte Você manifesta Isso de forma Natural Você quer ser forte Eu preciso entender Não é difícil É possível Comece a dizer Eu quero ser forte Eu não posso mais Uma hora eu estou feliz Uma hora eu estou triste Uma hora eu tenho dinheiro Uma hora eu não tenho Uma hora eu estou saudável Uma hora eu estou doente Entre O outra vez E o nunca mais Existe uma decisão Eu preciso tomá-la Nessa noite Nunca mais Eu não quero mais viver Isso Basta Chega Basta Está consumado Eu tenho uma coisa Comigo na minha vida inteira A prioridade hoje em dia Sou eu comigo mesmo Porque se eu não estou feliz Eu não vou estar feliz Com as pessoas ao meu redor Por quê? Porque normalmente Você culpa outras pessoas Pela sua felicidade Para você ser feliz Você tem que ser feliz Com você mesmo Desculpe Mas é verdade Então irmão Minha prioridade sou eu Para entregar meu melhor Ao meu redor Entender que o caminho Que você percorreu Até chegar onde você queria E não teve o resultado É te colocar para baixo E fazer você fugir do processo E a gente não foge do processo A gente destrói o processo E quando você passa por situações Onde você Sente que falhou em alguma coisa Essa cobrança Ela é natural Dentro da vida do ser humano Só que isso só vai te fazer bem Se você contornar essa história Se você não contornar essa história Você vai continuar sendo o mesmo Zé Mané de sempre O que eu te digo aqui agora Foda-se os resultados O importante É você subir Degrau por degrau E não importa o jeito Importa a entrega O suor e o sangue Que você se dedica para isso Perante a Deus E as suas vontades Amar o processo É legal amar o processo Eu gosto de ser campeão Para ser campeão Tem que fazer o quê? Tem que destruir o processo Não é amar o processo É destruir o processo Você entendeu? É aguentar ele todos os dias Resiste Te puxou para baixo Você se levanta A vida é assim mano Ela vai te puxar para baixo Diversas vezes mano Se você for um cara treinado Se você for um cara realmente regrado Se você for um cara disciplinado irmão Você vai subir o tempo todo A vida vai te puxar para baixo mano E você vai dar um hot yoke nela Porque você é um cara treinado E os caras treinados Os caras fazem todos os dias aqui broca É diferente irmão Vem com a gente A primeira coisa que você tem que descobrir é Quais são os gatilhos que motivam você Porque as vezes a pressão ela é muito grande Muito grande E todo mundo tem o seu nível de pressão Não interessa qual jogo que você está jogando Você está sempre olhando para o próximo E se pressionando para chegar ali A vida Ela É uma coisa que poucas pessoas conhecem Poucas pessoas entendem o verdadeiro sentido da vida É comum por exemplo Quando a gente fala com pessoas Quando a gente indica alguma coisa Para melhorar a vida das pessoas Ou quando as pessoas nos dizem Que elas estão buscando uma melhora na vida delas É comum que após a gente passar uma instrução Elas virem para a gente e digam Ah mas eu vou ter que fazer isso A minha vida inteira Aí eu digo claro que você não vai precisar fazer isso a sua vida inteira Afinal o que é a vida inteira Esse conceito de que você tem a vida inteira Você não tem a vida inteira Desde que você nasceu Você está preso em um único dia Que é o dia de hoje Então o que é a vida inteira A vida inteira é o dia de hoje Só por hoje Porque você não tem garantias do dia de amanhã A vida ela sempre foi feita de um dia só Desde que você nasceu Você sempre esteve preso no dia de hoje E até o dia de morrer Você vai ficar preso no dia de hoje Portanto Tudo que você tiver que fazer Faça hoje E você acordar amanhã novamente Porque você não tem garantias disso Isso é certo Você sabe que vai se deitar hoje Você não tem garantia nenhuma De que você acordará no dia de amanhã Mas vamos supor que amanhã Contra todas as expectativas O contrato seja renovado Se ele foi renovado E você despertou Então você pode dizer Bom Só por hoje Que qualquer hábito que você queira formar Você só precisa de 10 dias consecutivos Para que um hábito seja formado Tudo que você fizer por 10 dias consecutivos Torna-se um hábito E a única maneira de perder hábitos ruins É colocando Você quer perder um hábito ruim Você tem que colocar um hábito bom no lugar É assim Mark Twain escreveu Não podemos nos livrar de um hábito Simplesmente atirando pela janela É preciso fazer o descer da escada Degrau por degrau E amanhã Caso você esteja aqui Você diz para você mesmo de novo Só preciso caminhar Hoje Hoje eu vou fazer uma caminhada Hoje eu vou acordar mais cedo Hoje eu farei tal coisa É assim É assim que a vida é vivida É assim que a vida é dividida E Pelo fato da vida estar contida num único dia Nós precisamos entender também que a vida Por ser de um dia Ela é como um dia da semana normal Ou seja Você tem o nascer do sol Você tem o ápice do sol Que é por volta do meio dia E você tem o pôr do sol Assim é na nossa vida também Você tem a vida Fases da sua vida Onde o sol está nascendo Você tem fase da sua vida Onde tudo está a pique Está no ápice E você tem também os períodos de noite Muitas vezes acontece De você atravessar um período de noite Um período de escuridão Digamos assim Pode ser uma escuridão em qualquer área da sua vida Ou em mais de uma Qualquer uma das sete áreas da sua vida Pode ser por exemplo Uma escuridão emocional Pode ser uma escuridão familiar Pode ser também uma escuridão financeira Ou uma escuridão física De saúde Eu não sei Mas o fato É que quando você estiver vivendo Uma fase assim Uma fase de escuridão É preciso que você se lembre de duas coisas Uma O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E a outra É você se lembrar que sempre Sempre, sempre Depois da noite Depois de uma certa quantidade de horas O sol nascerá Tão certo Como um dia depois do outro É que o sol vai nascer Você só tem que Saber esperar Acreditar A noite não dura para sempre E o dia também não dura para sempre Mude já se for o seu caso Vale a pena ser em comum A vida é sua Quem quer é você Tudo na sua vida Eu deixo claro Tem as suas consequências Você está disposto A tudo Vá Você não está disposto A tudo Não vá A vida É muito mais fácil De se viver Do que a gente Imagina E você não pode Ir nunca Pela cabeça Ou ideia Dos outros Tem que vir E partir de você Do seu coração Do que está aí dentro Não Mas eu não estou pronto Na hora Então não vai Então não vai Fica foda aí Se tiver que ser Vai ser Quem vai escrever a sua história É você É você Não sei Não sei Que boa A vida é tua Ah mudei Mudou 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 como? Cadê? Cadê eu mudar? Mudar não é eu mudei um fim de semana Eu mudei uma semana Eu mudei um mês Eu mudei seis meses É a continuidade da parada Galera olhar no teu olho E falar Nossa Malandro está embaçado Mostra para o mundo Que as coisas Acontecem No seu favor Está fazendo negócio As próprias coisas Que acontecem As vezes de vida Do universo Está super bem Emocionalmente Você está super bem Espiritualmente Fisicamente Todos baratos Está tudo alinhado Isso chama-se Caminhar O correu Certo pelo certo Mas Isso é a cartilha Cada um tem a sua história É você que tem que falar Qual que é a minha história? Qual que é? Mas O principal Eu já vou te dizer já É você Tem que estar foda Aí eu mudei Mudou Barata é consistência Acabamos de falar Isso aqui Barata é isso Então assim Mostra para o universo Essa mudança Mostra para o universo Que você é digno disso Escreve sua história Meu foco Meu foco sou eu Sou eu É o que eu falei É a sua vida É a sua história Só você sabe o que é bom Para você Então Você pega aí Na verdade O cara foda Meu joelho Ele está ali Nos 50% Então quer dizer Que cinco vezes Você vai fazer merda Cinco vezes Você vai errar Você planeja o barato E faz tudo errado Como é que eu vou ficar bom Fazendo Treinando E o que é o treino Treino é eu 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 Acerto 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 Eu Eu Acerto 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 Eu Eu E de tanto Você ir fazendo Você vai ficando Cada vez mais confiante Eu Quero E preciso muito Como tudo na vida Mais consistência Mais repetição Fazer mais Sabe Porque Você repara E começa a pensar Mas isso tudo Tendo conectado No presente Entendeu Eu não estou fazendo isso Como uma máquina Ou um robô Só Só fazendo Sem sentimentos Sabe Esse eu Estava fazendo Porque tem que fazer Porque já está programado Não Presente Porque aí eu presto atenção Se eu estou indo longe demais Se está faltando um pouquinho mais de pá Se não está Entendeu Aí eu falei Mano Como é que a gente vai ficar bom Fazendo as coisas Por isso Que é legal A gente estar sempre junto aqui Porque É a consistência É a repetição Então O que é o recado Para vocês Que estão desse lado aí Todo mundo erra Mano Todo mundo erra O problema É a supervalorização Do erro Já tem coisa Para fazer Mano Cagada Você viu Errou Reconheceu O erro Viu Onde está o problema Bora para frente Vamos lá Vamos tocar Para fazer melhor Não dá para corrigir Essa cagada Lá Né Está feita A bosta está feita Mas agora o presente Eu consigo corrigir Ou você Decide o que é importante Na sua vida Ou as pessoas E os problemas É que irão Decidir isso por você Por isso meu querido Tem uma frase que eu uso Já de alguns anos Para cá Libere a sua vida Toma rédea Na sua vida Tem muita coisa Muita gente Escrevendo a tua história Tira a caneta Da mão deles E você escreva A sua história Quando as coisas Se tornam difíceis Eu preciso Assim Preciso distinguir Eu preciso Ter discernimento Entre o que é Trivial E o que realmente É importante Na minha vida Eu posso viver A minha vida toda Ou baseada Em prioridades Que eu vou crescer Ou eu posso fazer Baseada em problemas É eu que decido Então eu te pergunto O que é que dirige A sua vida São as suas prioridades São as coisas importantes Ou são os seus problemas Quando você Não define Quais são as suas prioridades O que você quer Fazer na sua vida Você vai passar A vida inteira Apagando incêndio Você vai viver A sua vida Sabe Pulando de um problema Para outro Por quê? Porque são incêndios Ah tem um problema Ali vou resolver Vou resolver Problema ali Vou resolver E você nunca Constrói nada Na sua vida Fica só apagando incêndio Isso precisa Se mudar na sua vida Meu irmão Tá aí um negócio Para acabar com o teu mau humor Com a tua chateação Tem gente me criticando Você fala O que me importa O que me importa Aliás eu estava ouvindo Esses dias Uma entrevista Com um desses midiáticos Desses filósofos Mediáticos E ele disse uma coisa Ele falou Eu não leio nada Nas minhas redes sociais Ele falou Na verdade eu nem tenho Eu tenho gente Gente que faz para mim Gente que divulga As coisas que eu falo Eu não vejo Não vejo O que as pessoas comentam Não vejo nada Alguém falou Mas tem gente Se criticando Ele falou Eu não sabendo Não me afeta Então eu evito aquilo Vamos ser sinceros A maior parte Dos problemas Emocionais De chateação Que você passou A maior parte Ultimamente Veio por rede social Então por que você insiste Em ficar com essa coisa aberta Me conta Por que você insiste Para que você insiste Em ficar vendo O que outros escrevem Quando na verdade Aquilo só está trazendo problema Talvez alguns dizem o seguinte Anete eu não consigo Eu ligo a televisão E vejo aquelas notícias Me faz mal Existe um botãozinho Para desligar meu irmão Para que você insiste Em fazer uma coisa Que está te machucando Então meu querido Ou você toma Ou você decide O que você vai fazer Da sua vida Ou os problemas Ou as outras pessoas Vão decidir isso por você Nada vai roubar Minha alegria Nem circunstância Nem as críticas Nada Mantenha o foco De sua vida No que realmente Vale a pena O que seus críticos Dizem de você Não define Quem você é Muitas vezes A gente usa Todo o nosso esforço Querido Todo o nosso emocional Batalhando batalhas Que a gente não deveria Estar batalhando E nós acabamos Desperdiçando Aquela energia toda Que nós deveríamos Estar concentrando Em alcançar Nossos sonhos Em ter um relacionamento Mais profundo com Deus Em atingir Objetivos de Deus Para a nossa vida Nós gastamos isso Com coisas Que não vale a pena Pare de ficar Gastando seu tempo E esforço Pensando em dar O troco a alguém Não perca tempo Ficando ofendido Com coisas Que alguém te disse O caminho É o caminho Do perdão E voltar a se focar No que Deus tem Para você Adiante É sempre o melhor Caminho Ah, fulano Me machucou Perdoa E segue teu caminho Todas vezes Você tem que ficar Andando junto Com aquela pessoa Porque ela te machucou E você perdoa Porque as vezes O caminho Seu e dela É outro Entendeu Tem gente Que eu mantenho Aquilo que eu chamo De distância segura Não tão longe Para não ser meu inimigo E não tão perto Para ser meu amigo Fazer manter A distância Porque você não confia